Estamos aqui para saber, tirar as cartas aqui para saber se ele ou ela pensa em mim depois que terminamos e se ele pensa em voltar, então se ele pensa muito em mim, se pensa em voltar ele ou ela, muita energia positiva a carta aqui do homem, carta do navio, carta do buquê carta da cruz carta da torre e a carta aqui para vocês do trevo bom, aqui saiu para vocês a carta da cruz, ela fala de sucesso, de conquista então realmente ele pensa muito em você, tanto que saiu também a carta aqui do buquê então ele pensa com muita alegria, com muita felicidade, apesar do rompimento e aqui está a carta aqui, a carta da torre é porque ele está muito pensando nisso aí, está pensando profundamente nos erros onde foi que vocês erraram nesse momento de briga, de rompimento tanto que saiu aqui também a carta do trevo, ela fala de obstáculos ela fala de um momento aí que realmente houve posições externas aí, talvez desse rompimento houve interferências externas aí, mas dizendo para vocês que ele pensa muito ele pensa muito, ele pensa muito e te ama muito, é uma coisa muito profunda muito mais forte aí, muito mais forte além dessa briga que houve, esse rompimento claro que aqui a carta do navio, ele vai pedir com certeza depois de retomar que ele vai com certeza, ele vai te procurar, viu? e é uma decisão, olha o que a carta do homem aqui fala, é uma decisão a partir dele então ele vai voltar a te procurar aí, e propor também, ele vai no sentido de mudança lembra que a carta do navio aqui, ele fala de mudanças então mudanças são necessárias para o nosso crescimento então aí, talvez, como eu falei, pontos onde vocês erraram aí que vocês vão retomar aí, mas com certeza mudando um pouco a direção da vida de vocês, no sentido do amor e não deixar tanto as coisas externas aí interferir muito no relacionamento de vocês então antes, é os dois aí unidos no amor, ok? gostou? deixe seu like, que você volte hoje sempre, muito obrigado deixe sua inscrição no canal aí, te agradeço, viu? espero que tenham gostado da dança tirada de carta feliz 2020 para vocês